Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Antes de entrar direto no tema do vídeo de hoje, eu só quero falar que não vai haver nenhuma mudança no canal, nenhum tipo de mudança no conceito, no jeito dos vídeos. Estou respondendo isso porque muita gente me perguntou direto no WhatsApp. O pessoal que tem meu número desde a época da Mr. Charuto Loja, porque, falando que eu fiz uns vídeos diferentes um tempo atrás, com um thumbnail mais apelativo, mais sensacionalista e tudo, não, foi, eu fiz realmente uma, tentei entender melhor a audiência e tudo, esses shorts é mais uma tentativa dessa, mas eu não tenho nenhuma intenção, o canal continua sem nenhum tipo de remuneração, de monetarização, não tem propaganda, não tem nada, é só tentando conhecer melhor mesmo a audiência e tudo, e sintam-se à vontade, se você ainda tem meu WhatsApp e quiser perguntar, sugerir alguma coisa, entrar em contato direto comigo, não tem problema nenhum, é super legal receber essas mensagens, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco do... Esse charuto está uma fumaça gigante vindo aqui, está incomodando. Vamos falar um pouquinho dos bôlvarapacks. Vamos... É bem pouco, provavelmente vai ser um vídeo curto, então dá para entrar um pouco mais nas coisas que eu tenho que falar com mais calma. É bastante provável que você use bôlvarapacks, né? E é bastante provável também, deveria ser pelo menos, que você saiba que os bôlvarapacks são recarregáveis, eles podem ser recarregados inúmeras vezes e por um longo período de anos. Ele tem uma duração, dependendo do cuidado que você tiver, muito grande, tá? Se você não usa bôlvar, deveria usar, porque é um produto muito, muito legal. Um dos melhores produtos já criados para tabaco, né? Para charutos, como um acessório, vamos chamar assim. Eles são perfeitos, na minha opinião, eles só não são perfeitos porque a parte externa é de papel e pode estragar. Mas tem razão para ser de papel. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um pequeno detalhe que se a gente incorporar esse detalhe ao processo de manutenção dos nossos bôlvaras, a gente vai estender ainda mais a vida deles e manter um controle máximo sobre o funcionamento desse bôlvar, sobre o que ele oferece de positivo para os nossos charutos. Há um vídeo aqui no canal, dessa vez eu vou deixar o card aqui porque eu acho que é importante as pessoas assistirem esse vídeo, se não assistiram ainda, que eu falo sobre a recarga dos bôlvaras. Então, esse processo que eu vou mostrar hoje, ele faz parte do processo de recarga. Mas antes disso, é impossível, antes de mostrar o que é de fato, falar, é impossível não insistir no tema da reumidificação de bôlvaras PECs. Há quem insista que não se deve fazer isso porque você corre risco de superumidificar ou subumidificar os seus charutos. Vamos lá. Eu vou dar a minha opinião, que eu acho que é bem sensata, no mínimo, a respeito disso. Para não dizer exatamente o que eu acho a respeito da minha opinião. Mas vamos lá. A fábrica, isso eu falo naquele vídeo, a fábrica não afirma que os bôlvaras não são recarregáveis. Ela sugere que você não os recarregue. E essa sugestão é acatada e repetida por todo revendedor de bôlvaras. Seja um representante comercial, seja um distribuidor ou seja o balconista da sua tabacaria preferida. E o motivo dele repetir e acartar essa sugestão, entre aspas, da empresa é óbvia. A gente não precisa nem de entrar nesse mérito. E eles não estão errados, mas o fumante, o consumidor, que tiver um pouco mais de informação, que buscar conferir essa sugestão feita pela fábrica da bôlvaras, pode agir de uma forma diferente. E essa forma diferente é a possibilidade segura, sempre segura, de se calibrar, de se recarregar o bôlvaras PEC. Bom, o pequeno detalhe que eu quero mostrar para vocês, que eu quero falar hoje no vídeo, que vai nos dar esse controle máximo sobre o processo de revitalização ou de recarga dos bôlvaras, é esse pequeno objeto aqui. É uma balança de mesa. Aquela balança que suporta uma pequena carga. Eu olhei no eBay do Brasil, que é o Mercado Livre, para ter uma ideia de preço e saber a viabilidade disso aí no Brasil. E é muito tranquilo. Eu vi que essas balanças, com a possibilidade de você feri-las, quer dizer, colocar o zero dela, você mesmo zerá-la em termos de gramas, o preço é a partir de R$ 25,00. Eu achei bastante acessível. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade aí pelo preço. Essa balança, usá-la no processo de recarga dos bôlvaras, é muito simples e acho que óbvio para todo mundo. Mas eu quero mostrar aqui brevemente. Eu tenho aqui, deixa eu ver, tem dois aqui de R$ 69,00 do mesmo tamanho. Todo pacote de bôlvaras, todo pack, ele vem com o percentual daquele pack, no caso desses dois R$ 69,00 e o peso de cada pack. Esse pequeno é de 10 gramas e esse maior de 60 gramas. Então vamos supor que eu tenho esse aqui, ele está um pouco seco, ele está um pouco seco realmente, ele é de 10 gramas. Eu posso pesá-lo de antemão, ele está com 7 gramas. Eu coloco ele para recarregar usando algum daqueles processos que eu mostrei no outro vídeo. E depois de dois dias, uma noite, uma semana, dependendo do processo que eu estiver usando, eu peso novamente e tenho até o ponto dele chegar a 10 gramas, ou a 9 gramas, ou a 11 gramas. É claro que a gente tem uma pequena margem aí de resultado, que a gente pode aceitar o peso como um peso ok para se colocar no rúmido. 7 gramas, ele vai continuar umidificando, mas vai secar muito rápido ou vai demorar muito para colocar uma umidade necessária. Então é muito simples o uso da balança, eu acho que não tem nenhuma dificuldade e serve para qualquer outro pack. Por exemplo, aqui o de 60 gramas, eu coloco aqui, esse está com 51 gramas, também está um pouco baixo, merece ser recarregado. Aqui tem um outro de 60 gramas também, esse está com 61 gramas. Então eu acredito, eu aceitaria esses 61 gramas como ok, colocaria no rúmido sem problema nenhum. E eu voltei a usar bôlveres agora, porque eu acabei tendo que recolocar em uso um dos Wynador que eu tinha. Eu tenho aquele Electronic Humidor, que ele já tem umidade, desumidificação, aquecimento e refrigeração. Mas algumas caixas eu tirei de lá e coloquei no Wynador novamente. E lá eu tenho, durante o verão, foi ótimo, me ajudou muito. E eu tive que voltar aos bôlveres. Então eu felizmente voltei a recarregá-los, porque no vídeo passado eu disse que eu sentia falta de recarregar os bôlveres. Outro ponto legal de falar é que você pode usar a balança para verificar o estado dos seus bôlveres. Você pode tirar todos de dentro da sua caixa, do seu Wynador, do que quer que você use, e verificar se eles estão legais, se está tudo ok, ou se este precisa de recarga e aquele não. É uma ajuda nesse ponto também. É uma ferramenta de controle mais acurado e mais profundo. Então a gente tem uma... torna o ato de revitalizar os bôlveres, na minha opinião, 100% seguro. Não há o que questionar sobre a eficiência do método de recarga e, com esse auxílio da balança, a precisão que a gente consegue recarregar os bôlveres. Eu acho isso muito bacana. Outro detalhe que a gente tem que lembrar é o seguinte. Você também pode usar essa balança para verificar a superumidificação, para você não passar... Esse aqui ficou esquecido dentro do meu... Da minha Tupperware de recarregar. Ele está com 119 gramas. Quer dizer, ele dobrou. Ele está com o peso dobrado e isso não é legal. Se você colocá-lo lá dentro, ele vai colocar mais umidade do que o 60... No caso desse aqui, 65%. Cuidado com isso, tá? É uma coisa... A balança é uma ferramenta de precisão para a gente nesse caso. Eu acho isso muito legal. Para terminar, eu quero só repetir mais uma vez que eu acho que com conhecimento, com informação, com entendimento e usando as ferramentas certas, a gente só tem benefícios, né? E no caso do bôlvera, conhecendo, entendendo por que algumas pessoas sugerem que você não recarrega o seu bôlvera, a gente entende que isso não faz sentido. E a gente entende por quê. E aperfeiçoa métodos de tornar os bôlveras quase que imortais. Há quem não queira fazer isso, há quem prefira usar sempre bôlveras novas e há quem não precise disso. Porque tem uma caixa de charutos pequena, um rúmido de madeira, basta um bôlvera ali, então não quer passar pelo trabalho. Porque recarregar é um certo trabalho. E você tem que colocar água destilada, aí derrama, emole o bôlvera, emole a bancada que você está trabalhando e tudo. Então é uma coisa que não agrada a todo mundo. Para mim, faz parte do processo de fumar, de estar envolvido com charutos, é uma coisa que eu acho legal fazer. E faço de uma forma mais controlada possível, baseada na informação. Se você acha legal, ótimo, fica uma dica aí para você. Tá legal? Por favor, assine o vídeo. Assine o vídeo, não gosto. Deu like ou dislike do vídeo. Assine o canal e compartilhe o canal ou este vídeo em mídia social. Para ajudar o canal Mr. Charuto a chegar a mais pessoas. Especialmente uma informação, um conteúdo desse vídeo, que é uma informação útil, uma informação válida para muita gente, eu tenho certeza. Até o próximo vídeo. Tchau!